E aí, manos! Tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, seguinte, no nosso episódio de hoje, nós temos muita coisa pra fazer. O Satsuma, agora ele tá desamassado, ou seja, ele já tá quase pronto pra passar na inspeção. Por que que nós temos que passar na inspeção de novo? Pra gente poder participar do Rally. A gente não participou nenhuma vez do Rally ainda, né? E eu tô louco pra fazer o Rally. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar os pneus, botar os pneus originais, né? Vou trocar o carburador, vou botar o carburador original dele e vou botar o radiador original também, tá? Não vou trocar a suspensão do carro, vou deixar a suspensão do jeito que tá pra ver se eu passo com essa suspensão. Por que, galera? Porque a suspensão é algo demorado demais pra fazer a troca, tá? Tá demais mesmo. Ela demora pra mim trocar. Vou remover isso aqui, né, do carro, não tem muito o que fazer. Tá, beleza? Trouxe, né, no vídeo passado, no episódio passado, a nossa bagunça de fiação. Pra gente poder ligar o nosso carro. Porque eu tive que tirar o motor dele pra trocar o... Como é que é o nome mesmo, galera? Esqueci agora. É... A caixa de câmbio. Eu tinha quebrado a caixa de câmbio do carro. Então tá trocado, né? E só que pra fazer isso eu tive que tirar o motor fora. E aí, né, foi-se a minha fiação do carro. Então vamos ligar de novo. Cadê? Esse parafuso aqui, né? Esse parafuso aqui que vai ligado lá. Tá faltando coisa aqui, não? Não. Tá, não. Isso aí. Vamos fazer essas partezinhas aqui do carro rapidinho, né? Pra gente levar ele pra casa e começar a montar ele do novo jeito. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, né? Estão gostando dos episódios que eu tô trazendo. Galera, se inscreve aí no canal. Eu preciso muito desse apoio de vocês. Dessa força de vocês, beleza? Outra coisa. Deixa nos comentários aí o que mais vocês querem que eu traga pra série, né? Se... Cadê? Aqui, não. Só um pouquinho. Cadê? O que vocês querem que eu traga mais pra série, tá? É... Se vocês querem que eu traga uma customização diferente aí pro Satsuma. Aí, tá ligado? Tá ligado. Se vocês querem que eu traga alguma coisa diferente aí pro Satsuma, tá, galera? Não só pra essa série, mas pras outras... Ué, não consigo botar isso aqui. Olha aí, que doideira. Tá bom. É... E deixa aí nos comentários também, né? Que horas vocês estão olhando esse vídeo. Isso é bom pra mim saber. Por quê? Porque aí eu posso postar exatamente no horário que vocês estão olhando, né? Que aí facilita pra vocês também. Deixa aquele dedão no like aí pra ajudar a dar um engajamento também, tá, galera? Isso ajuda bastante. Cadê? O Chaves é 14. Isso ajuda bastante o canal, tá? A crescer e a se desenvolver. E não esqueça de acionar o sininho de notificações aí, manos. Tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Aí. Agora vamos pegar isso aqui. Encaixar ali, né? Sem isso aqui o carro não vai andar. Eita, já tinha dado o encaixe e eu perdi. Aí. Aí. Beleza. Já vamos parafusar. Lembrando que eu tenho que parafusar os outros ali também, né? Ali de dentro. Só que aí eu vou parafusar junto já. Porque facilita a vida, né? Ah, tá. É sério? Só porque tá virado não quer encaixar? É isso mesmo? Né, 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 né. Pronto. Parafuso aí. E agora vamos ver qual é o tamanho dos parafusos dos outros lá, né? Eita. Aqui. Cadê? Olha lá, ó. Tamanho 9. Tamanho 9. E só vai faltar parafusar aqueles outros dois lá. Parafusa, parafusa, parafusa. Beleza. O nosso carro tá ficando... Bá, tem que olhar para ver se eu tenho os fluidos aí, né? E como eu tirei o motor fora, pode ser que eu esteja sem óleo. Pode ser. Nossa, tem que olhar isso aí. Ainda bem que eu lembrei. Porque eu não ia olhar, galera. Eu ia esquecer. E aí vocês já viram, né? Até vou olhar antes de terminar a instalação do carro em si. Vamos ver. Ó, tem o óleo. Tá bom. Não tá ruim, não. O meu fluido de radiador aqui. Como é que tá a situação? Ih, tá baixo. Bem baixo. Ainda bem que eu comprei isso aqui. O que que passou aqui? Ó o doidinho. O meu primo, doidinho. Vamos dar uma completada. Vamos dar uma olhada nos fluidos também de... Cadê? Aí. Vamos dar uma olhada nos fluidos de freio, embreagem também, né? Porque vai saber, né? Pode ser que dê alguma ruim aí. E eu acabei ficando sem fluido. Então nós vamos dar uma olhada nisso. Já que eu tenho um fluidinho ali, ó. No cantinho. Não custa nada dar uma olhada, né? Em casa eu tenho mais... Tá baixando? Não, não tá não. Tá doido? Mas se estivesse baixando, estaria muito ferrado. E aí, como é que tá? É, tem que dar uma completadinha naqueles ali. Vamos ver esse aqui. Vamos dar uma completada neles. É pouca coisa, mas vamos completar. Sempre é bom andar com... Todos os fluidos desse carro bem colocados, né? Porque... Senão você já vira. Dá uma ruim. Pronto. Esse aqui agora... Ué. Ué. Vamos, rapaz. Completa aí. Esse aqui não quer. Acho que já tá todos completos. Será? Vamos ver. Tá, esse aqui completou. Tá certinho. Esse aqui também. E o de lá? Também. Tá certinho, galera. Vamos só parafusar agora. Ah, cadê? Cadê a chavezinha? Tamanho 7 lá, né? Tamanho 7. Aqui. Parafuso aí. E agora é tamanho 8. Caraca, essa mosca veio pra me incomodar de novo. Aí. Tomara que essa bateria esteja carregada, né? Se não estiver carregada... Tô ferrado. Vamos ver? Ah, tem carga sim. Vamos ligar o nosso carango aqui, né? Botar ele pra funcionar. Ha! Tamo de boa. Bah, aqui tá ruim a saída, hein? Eu vou acabar batendo com o Satsuma nesse carro aqui. Ah, mas não se empurrar a traseira dele. Eu vou empurrar na mão mesmo. Cadê? Tem que mudar o local do que tem o teclado aqui. Tô enxergando direito as coisas. Eita, acho que eu empurrei demais, né? Volta um pouquinho. Aí, tá bom. Beleza. E agora, galera, é rodar pra casa... Pra gente fazer as trocas que a gente precisa pra... Opa! Só não posso esquecer o capô, né? Pra gente fazer as trocas que a gente precisa pra poder... Passar na... Aquele chato lá da inspeção. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Ô, que cara murrinha mesmo, hein? Ele podia acertar um... Um pagamento extra ali e fazer a gente passar. Vai dizer. Vai ser mais fácil. Ah, peraí, né? Minha caixinha de ferramentas. Eu não posso deixar aqui. Se essa caixinha de ferramentas eu me dou mal. Aí. Beleza. Beleza. Vamos botar o cinto dessa vez. Galera, eu não vou fazer zoeira com o carro. Até porque ele tá desamassado. E eu quero... Realmente eu quero passar nessa inspeção pra poder... Né? Rodar com... Oi? Ué, que doido. Apagou o carro. Pra poder rodar não, né? Pra poder... Fazer o rali. Então? Freio, cara? Ué? Meu freio, meu líquido de freio tá bom? Será que eu... Nossa, será que o freio vai dar ruim? Ué, ué? Ué, ué? O que aconteceu? Ixi, caiu alguma coisa. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. O que que houve? Ué? Olha só o que que caiu. E foi de que lado? Mas eu parafusei? Ué, 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 ué? Caiu só de um lado? Deixa eu tentar me aproximar pelo outro ali pra olhar. Não entendi. Caiu o motor, velho. Não me diga. Nossa, caiu o motor do carro. Ué? 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 Eu não entendi. Alguém entendeu o que aconteceu, mano? Olha isso. O motor do carro caiu. Ih, que doideira. É bom. Caiu o motor do carro. Bom. Não era pra isso ter acontecido. Olha aí, ficou com o negócio aceso ainda. Deixa eu desligar o carro, né? Pronto. Não sei nem como é que tava funcionando ainda, né? Porque, tipo, ele deveria ter desconectado a bateria e trouxe tal, né? Mas não desconectou. Caraca, velho. Bom. Vamos botar o motor de volta no lugar, né? Ai, gente. Ele vai bater no meu carro. Não, 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 não. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, tio. Tá, já entendi, já entendi. Deixa eu tirar o meu carro daqui. Não quero que tu estraga o meu carro, não. Meu carro tá inteiro. Não quero que ele tire... Sai, 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 velho. Ah, é sério que tu bateu no meu carro? Ah, variedade. Ah, o cara bateu no meu carro, galera. Será que agora ele vai dar como carro amassado? Ah, não parece que amassou, hein? Não tá parecendo que amassou, não. Tá louco. Tinha que ser meu primo mesmo, né? Não, mas não tá parecendo que tem amassado ali, né? Então, eu acho que eu tô de boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, não parece que amassou o carro. Tá, ok. Vamos... Vamos só arrumar as coisas aqui de novo. Fecha aí. E, bom, eu não tô conseguindo parafusar o motor aqui, porque, né, eu tô fazendo de um jeito meio... Ó, entrou o parafuso. Tá, falta só um. Pronto, motor parafusado. Rapaz do céu. Quem iria imaginar que o troço ia acontecer isso, né? E a caixinha de ferramentas ficou debaixo do carro, né? Ficou. Ai, ai, galera. Vou ter que empurrar o sateção um pouquinho pra frente. Eu tô com o senho freio de mão, né? Não, tô com o freio de mão puxado. Tá, beleza. É isso aí, meus. Assim eu posso empurrar sem ele ir rápido. Vai, vai. Sem ele ir rápido, né? Vai lá, vai lá. Aí tá ótimo. Cara, como é que pode, né, meu? Uma coisa dessa acontecer. Muito sem noção, hein. Pronto. E... Aí. E agora no 14, né, rapaziada? Porque eu preciso botar de volta... Os eixos ali pra rodar o carro, galera. Porque, ó, vou te contar. Pronto, galera. Eu acho que eu parafusei tudo dessa vez. Não faltou nada. Vamos pra nossa casa. Depois dessa... Façanha aí que aconteceu, né? Ah, tá doido. Mas é, fazer o quê, né? Imprevisto nesse jogo sempre acontece. Faz parte dele, né? Vamos embora. Eita. Agora vou quebrar a caixa de câmbio. Aí. Tá funcionando. Só não tô onde eu queria estar no carro. Tira esse cinto daí. Tô muito desalinhado. Não gosto de pilotar o carro assim. Fica... Muito ruim. Aí. Agora tô mais alinhado. Tá de boa. Bom. Vamos cair fora daqui. Eita, nós... É, faltou até o cinto, ó. Nossa senhora, eu tô que tô, hein. Estamos devagarinho pra sair daqui e não quebrar o carro, né? Eu acho que aquela batida que meu primo nos deu ali não causou estrago nenhum no carro. Ué? Ué, 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 o que aconteceu? O carro parou de funcionar? Ah, mentira que a caixa de câmbio quebrou de novo, rapaziada. Não pode ser. Não, 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 não. Se a caixa de câmbio quebrou de novo, a gente tá muito azarado. Ih, o carro parou de tracionar e eu acho que a nossa caixa de câmbio se foi, hein. Eita. Só B.O., galera. Só B.O. no carro. Tá doido. Eu acho que o nosso carro quebrou de novo. Hum. Cara, Satsuma tá nos dando trabalho, hein, velho. Ficou pra vala, filho. Com certeza que quebrou a caixa de câmbio de novo. É. Pois é, galera. Quebramos a caixa de câmbio mais uma vez. Agora, por que a caixa de câmbio tá quebrando desse jeito? Eu não faço ideia. É, mano, vou ter que puxar ele de volta pra lá. Porque assim não vai rolar, né. Cara, não acredito, velho. Aqui tá instalado. Tá tudo certo. Nós estamos com o nosso eixo aqui. Nossa caixa de câmbio era pra tá certinho também. Tá toda parafusada. Tá tudo certinho. Cara, não... Opa, opa. Só um pouquinho. Cadê? Vocês viram aquilo? Ixi. É a arte de dar B.O. com o carro. Tá faltando uma peça aqui. Não, cadê? Olha lá. Tá faltando uma peça do carro. E agora pra achar? Aonde essa... Achei. Engrenagem da matriz. Olha aí, hein. Pois é, galera. Ficamos aí, né. E agora? Será que o carro vai funcionar se eu instalar aquilo lá de volta? Não sei. Não faço ideia, na real, né. Mas vamos tentar. Cara, é pior que eu não ouvi barulho do carro desmontar nem nada. Ai, ai, ai. Tá dando um monte de B.O. aqui. Tô com medo de amassar o carro. E acho que já tem um amassado, na real. Como é que é a lateral ali, né? Não. Não sei. Ai, ai, ai. Tá complicado a situação, galera. Olha lá o buraco que ficou. Caixa aí. Qual é a chave pra parafusar isso? Sete. Eita. Tá complicado pra caramba hoje, hein. A porta não quer parar aberta também. Tava bem na fita. Ai, 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 ai. Cadê a chavezinha? Sete. Pera aí. Mas a chave é sete ou seis? Ah. Agora tem mais aquele parafuso ali aparecendo pra mim, mas não dá nada. Cadê? Não, é seis. Aí. Tá, vamos parafusar. Eu acho que agora vai dar certo. Acho que não quebrou a caixa de câmbio, não. Acho que só saiu essa engrenagem aqui. E agora o carro volta a andar. Eu espero. Porque na real eu não sei nem o que essa engrenagem faz. Vamos testar? Se der certo, a gente já rala daqui, né? Abre aí. Beleza. Ah, que susto. Achei que o motor tava saindo fumaça. Mas não tá. Vamos ver. Ó. Tracionou o carro, galera. Tracionou, tracionou. Tá funcionando o carro. Podemos ir pra casa. Antes que a gente morra de fome e de mais alguma coisa, né? Vamos na manha. Não quero quebrar o carro aqui. Aí. Aí. Aí, 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 aí. Aí. Tá. Beleza. Falta botar o capô, né? Que eu não botei. Caramba. Só de cima deu trabalho, hein? Eu só espero que não quebre agora na ida, né? Porque não é uma boa. Se quebrar na ida, eu tô muito ferrado. Aí. 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 Bom, galera, agora é o seguinte, né? Vamos tentar chegar em casa. Porque eu acho que tá tudo no lugar. Acho que não falta mais nada. Mas nunca se sabe, né? Esse carro aqui é uma caixinha de surpresa. Vamos ver se a potência dele ainda tá boa também, né? Se bem que nem vai adiantar agora ter um carro muito forte. Porque... Ih, a cima tá torto. A cima tá bem torto. Ah, será que eu entortei a... A suspensão do carro? Ah, só que faltava, né? Ai, 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 ai. Mas ok. Faz parte. Eu acho que eu não vou passar na inspeção de novo. Mas beleza, né? Vamos ver. É, a nossa cima tá se desenvolvendo ainda bastante. Ainda temos um carro com potência, hein? Tá? Tá andando bem mesmo. Bom, galera. Agora... Opa, 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 opa. Opa, opa. Não, 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 não. Cara, só B.O. Manos? Só B.O. nesse episódio. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Esse episódio só foi encrenca. Mas é isso aí, galera. Vou finalizando o episódio por aqui pra não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo.